E aí mulheres, tudo bom com vocês? Leozinho, nada, novamente pra mais um vídeo Eita, bordão, Leozinho, feio bordão Quando é que eu falo isso, a galera E eu falo no automático, tá? E eu falo no automático, mano, não é Não é porque eu quero, não De vez em quando eu só falo, opa, aí eu dou play no vídeo Mas é porque de vez em quando eu falo, só por falar mesmo Não sei por que não Eu tô assistindo, faltou live dele, mano Ele falou, tá rapaziada, começou a fazer uma live e parou de novo Vocês rapidinho, rapaziada Como o nosso canal ficou parado por um tempinho Receio que o YouTube deu uma cortada no nosso alcance E isso, querendo ou não, acabou afetando o nosso último vídeo Então você que tá assistindo esse vídeo, se você ainda não assistiu ele Eu te convido a assistir, mesmo que você não entenda do tema Porque eu pus muito carinho e amor nesse vídeo Pra que qualquer pessoa conseguisse assistir Se você pudesse fazer isso, eu ficaria muito grato Porque é um vídeo muito importante pra mim Lembrando também que a gente tem o nosso canal secundário Eu não vi lá ainda não, mano Ele soltou quando eu tava Comer meu cuito Que é um canal de games Onde eu só foco no humor nas melhores partes Tá saindo umas pérolas lá, igual essa aí Antes de eu perder o cabaço, mano Eu comi a garrafa pet, mano Tinha uma da Dolly que eu até coloquei o nome de Rafaela, amor Então não perde tempo É isso aí, casca Já fiz isso aí também, uma vez só Na minha vida Eu queria ver se cabia minha pinta dentro da garrafa Vai lá, se inscreve E assiste os vídeos que já estão no ar Que tá saindo vídeo toda semana Às vezes mais de um Um beijão pra vocês E tchau! MFs é tipo NFTs É motherfuckers, na real Não, é milfs, é mulheres que eu quero comer Já andou naquele carro, Miguel? Qual? BBW Não, só andei no BBC Uh, isso é bom Isso é bom, isso é bom Hoje a gente vai mais um pouquinho de rir Só eu vou participar Cara, todo mundo quer Água na boca Não, não, não É porque vocês vão rir Vocês vão me instigar a rir Eu não vou rir Eu não vou rir Então vamos ver se não Eu sou o irrível Sem mais nem menos Eu sou o irrível Já vou pôr água na boca Bota tudo na boca, Miguel Eu já tô rindo Que porra é essa, velho? Então Eita porra Eita porra Ah, olhado juntinho Ah, esse eu dei um negocinho Isso daí, você tem medo? Você tem medo? Nossa Eu esperava qualquer filtro O cara virou o filtro do Fortnite O cara virou o marido do Fortnite Felizão, tá ligado? Não entendi Tá muito fraco isso aqui, velho Mano, não, não Procura a Amora aí O Amora não é Não é, mano Não é, mano Tipo, é A Amora Não sei se é um homem ou uma mulher Que é de um chocaná Mas tipo, ele pega vídeos do Tik Toks Os que podem ser monetizados E a gente sabe que os piores que não monetizam Sim, velho Os melhores no caso, né? Entender melhor Amigo, você conhece a Vanessa? Lopes Não dá mata Bati a cabeça na preda Começou bem Ai, fodeu Mais o aí, ó Mais o aí, ó É tão bom quando a gente entende, né, gente? Só esse primeiro aí ia explodir o Miguel Não falei que eu ri, né? Não falei que eu ri, né? Não falei que eu ri, né? Ó Ah, mano O bom é que o Mix Ele vai pegar os melhores, tá ligado? Que passar Na pica do grude O tamanho do sapato Caralho Isso aí não é aquele cara? O Charles e o Rickpedia? É isso aí É mesmo Me convence O quê? Oi, amigo O rapaz O primeiro O que acontece Ficou bom pra caralho Esse canal, mano Pelo menos até agora Os membros que tá passando Tudo pega Porque no tempo que eu assisti, ó Eu lembro, eu falei Vou gravar ria aqui desse canal Aí eu gravei um Passei o vídeo todo em sem rir Aí eu fiquei Foi triste Eu apaguei Isso é muito bom Isso é muito bom Ele mandou um ponto de divulgação É um interlúdio Pode ser O ódio não foi inteiro, eu acho, mano Cara, eu não entendi Pode ser, amigo Ele mandou um ponto de Deus Mano, eu amo quando usam o silêncio Dessa forma, olha Olha o Aligenismo Olha o Aligenismo É o Ícaro Olha o Aligenismo Você tá pro coroa, porra Você tá pro coroa, caralho Mano, que isso? Ai, que brincadeira Caralho Estrada da porra Cara, você acertou no ovo Que cara é que o Aligenismo Ficou acertado no ovo Nossa Cara, o Miguel vai assustar em todas nessa, mano O cara vai assustar em todas Todas Caralho 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 Eu vi que eu tô rindo muito Pera, isso é que tá certo falar telhado e o cara é teto, né Mano, que porra de situação é essa, velho? Que que é isso aqui, cara? É um ca... É um ca... E tem outro atrás E tem outro atrás Não tem tempo ruim não, cara, que porra É essa Transe qualquer Esse canal tá bom, mano Canto, meu irmão Mano, não é nem na caçamba, é no telhado ou no carro No telhado Mano, cai uma panqueca Mas que é isso? O filho dele bateu Mano 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 Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com o Emibabir É o Emibabir É a mãozinha Ah, mano Dá uma turbinada nessa água sanitária, eu falei pra minha bola Esse cara gosta... Esse cara gosta que eu beirei, os cara gosta pra caralho Um safado Dá uma turbinada nessa água sanitária, eu falei pra minha bola Mano Mó tarado falando Mó cara de foda, mano Mó cara de tarado, velho O Miguel gosta quando eu beirei, pô É, mano Ó, Miguel, ruim pra caralho Porque eu vou correr Eu sou o tio Ô, esse é foda, esse é o que pegou desprevenido Aí, para minha bola Isso é muito bom É assim mesmo, o filho é assim mesmo, ó O cara caiu no soco O cara mandou o rei de arte, só que defendeu Caralho Mano É igual o Deus Sagate Caralho, muito puto, velho O cara caiu com desgraça Caralho 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 Entendido não, mano. Eu não tenho entendido não, mano. É, João! Eu vendi tua casa. No final desse, minha boca tava tremendo. Eu não tava conseguindo segurar. Tá vazando nos cantinhos da boca. Pode ser derrame, não? Já viram aquela... Aquela história lá do maluco que falou Pô, mano, queria durar mais tempo com a mina na cama e tal. Aí ele passou shlocaína no pinto, né? Ah, nem fudendo. Ué, funciona? Aí a mina, tipo, foi lá fazer o Boquetcheves. E aí, mano... Ela ficou com a boca dormida. A boca dela começou a ficar dormente, filha. Aí ela olhou pro cara assim e falou Não acho que eu tô tentando derrame. Mas funciona? É que tinha um nome. Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou. Olha lá, suxizinho. Essa é muito boa. Essa busca é foda. Na moralzinha. Meu sabonete. Olha essa porra! Tira o seu, filha da puta! Que nojo. Saia! Ah, é o gemidão do Zap. Ah, o gemidão do Zap, porra! Você vai mandar esse, rapazinho, na guitarra? Claro. Porra, mano. Que porra é essa? Caralho. Sovaco Mandrake. Imagina o sovacão blindado, ó. Ó. Sovacão blindado. Mano, mano. Mano, pra fechar essa merda. Mano. Filicar pra caralho. Meu Deus. É, 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 é. É, é, é. É. Na cana dele. Troficou rosa, mano. Você tá conseguindo ver? Aí, ó. Tá, porra. É só dar um tapa. Ia dar trabalho, na faculdade. Ia, caralho. Caralho. Caralho que triste velho. Fica igual cocô mano. Sacanagem. Eu vou querer comer sua mulher. Que nojo. A lenda. É pra não quebrar porra. Caralho. Eu tô falando, você não vai assim com essa roupa. Mano, a gente vai na padaria só. Você vai botar uma roupa dessa daí. Imagina, vou passar ali no bar contigo. Aí os caras vão e ficam olhando e falam que tá com o mesmo short que eu. Todo caderno aqui é assim, não é? Nossa, mano. Ele caiu de cara. A cara foi primeiro, ó. Ó, uma raladinha. Mano, uma raladinha gostosa, mano. Mano, quase fez os pacotes aí. Foi legal, foi uma escorregada legal mesmo. Mano, ele deu só aquela alisada de testa na lama. Foi meio, foi meio. Foi uma escorregada gostosa mesmo. A carimbada. Ele foi caindo gradualmente, tá ligado? Esse tipo de humor idiota aqui. É o melhor. É o tipo de humor, tá ligado? Caramba, você tá ligado? Tu tá maluco? Mano. E aí, caçador, deu errado as coisas. Oxê. A lagada chamada é o gato, mano. Caralho, mordeu ele, viado. Tipo, imagina na hora que a gente estala, saiu raia. Fazer uma edit do caralho, mano. Mano, parece eu falando novo, mano. Que porra é essa, cara? Que parte que tá aí, pô? Mano, esse é sensacional. Esse é bom. Seis, sete? Tá gostoso da brima? Lire. Ah, saca. Ah, isso é clássico. Isso é clássico. A coceirinha agora. Oh, ele foi esperto, ó. Agora não escapa. Vai coçar com o pau. Você foda, tá? Ninguém dá um jeito não, mano. Tá fazendo aqui ali, mano. Dando uma barricada. Dando uma barricada. Os personagens de Harry Potter. Aqueles amigos. Esse carro é o bicho. Esse carro é o bicho da porra. Acho que ele queria gravar outro carro. Ele queria passar na frente. Ah, não. Ele queria ir para o monte de tráceis. Caralho, que sorte da porra, viada. É muito. Essa merda. Caralho, o dele aí. Mano. Eu acho mais engraçado que é o bagulho totalmente inesperado. O cara fugiu do Google. O amor, o Google foi lá que caiu. Mas você continua ainda, mano. O cara vai atrás. Foi fã do Google, o cara do Google seguindo ele. Que... Caralho, o cara continua seguindo ele. Ele deve um container, mano. Manoel Gomes. Valeu, Nhão. Feliz Natal. E ela é muito vagabundo. Pessoal, fiz a primeira caridade no Natal. Comi uma menina. Eu não posso acreditar que o pingolingo é pequeno. Mano, foi um gato. Um gato passou voando. Mano, que passou ali, velho. Não deu pra ouvir, mano. É um gato. É um gato. É um gato. Foi bom o vídeo do Rodolfo. É verdade. O sonho do meu primo que era ganhar uma fantasia do Manoel Gomes. Ah, mano. Essa roupa eu ganhei de Natal. Tô muito feliz que é muito importante essa roupa. Nossa, amassado, hein? Arrasou, hein? Caramba. Que delícia. Hum, manda um pedaço pra mim. É o pernil, é? É o pernil, é? Mano, ela não vai saber. Custeira de buceta? Que danada. O que? E como é que ela chegou nessa conclusão, pô? É buceta? Eu sabia que ela não ia falar certo, mano, cara. Como que é o tibet que me deu buceta? E eu já tô vindo, porque o tibet não vem com isso. Como foi que ela chegou nessa conclusão? Não. Custeira de buceta. Basta e ainda parei eu vi. Custeira de buceta? Custeira de buceta? Que danadazinho. Que danadazinho. Que danadazinho. Que danadazinho, menina. Dei boas risadas. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem um canal secundário de games. Tá aqui no cardzinho. Não esquece do seu like que me ajuda muito. Se inscreve aqui também. Que a gente tem vídeo todo domingo às 6 horas da tarde. Fechou? Um beijão. Amo vocês e tchau, tchau. Tchau, Mingels. Vídeo bom, mano. Eita, ainda tá o vídeo lá do Slime Ranch, mano. Aquele vídeo ali realmente é muito bom esse jogo. É muito bom esse vídeo dele. Mas é isso aí, pô. Acabamos por aqui. Muito obrigado, migs, por mais um vídeo. E é nóis.